Olha, eu tô de volta juntamente com eles, ó, os alunos da Rede Municipal de Ensino que acabaram de chegar aqui em uma das escolas municipais. Hoje nós estamos aqui no João Mendes pra mostrar esse retorno de forma 100% presencial organizado aí pela Prefeitura de Assis, também pela Secretaria Municipal de Educação. No ano passado eles ainda estavam trabalhando de forma híbrida e agora tem essa missão de retornar pra sala de aula juntamente aí com os professores seguindo todos os protocolos de segurança, por isso eu tô aqui ao lado da Secretaria Municipal de Educação a Dulce de Araújo, vai explicar um pouco pra gente sobre esse retorno, um trabalho que continua aí juntamente com essa pandemia que não tá fácil, mas a vida tem que seguir e com cuidado, né Dulce? Muito bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. É com muita satisfação que nós acolhemos hoje os pais aqui dessa unidade escolar que é João Mendes Júnior e nesse sentido, através dessa escola, saudamos a todas as comunidades que hoje se reúnem para esse primeiro dia de retorno presencial 100% na Rede Municipal de Ensino de Assis. Como você disse, estamos seguindo todos os protocolos, aferição de temperatura na entrada, por isso estamos pedindo a compreensão dos pais, né, para que acompanhem, tenham paciência e com certeza eles estão tendo, nós estamos acompanhando a entrada deles agora no prédio e a gestão fazendo a chamada por sala, apresentando os materiais escolares que estão disponibilizados para todos os alunos da rede e aqui então nós temos uma pequena amostra do que será esse primeiro dia de aula na Rede Municipal, nosso transporte, merenda escolar toda estruturada e sabendo que devemos manter todos os cuidados de higienização, distanciamento e pedindo a colaboração de todos, porque nós precisamos ter as crianças na escola e a vida fora da escola interferirá muito para que possamos garantir essa continuidade. A gente percebe que os pequenos têm bastante conhecimento dessa questão da pandemia, né, tanto da aproximação, do distanciamento, quanto também o uso da máscara, né, muitos aí têm medo. Como que fica isso dentro da sala de aula também para o professor estar lidando com esse assunto, né, passando para aqueles que ainda não têm, assim, muita noção do que está acontecendo? Nesse período de isolamento, mesmo os pequenos, eles aprenderam muito de como se proteger. Nós não temos dificuldades com as crianças. As crianças são colaborativas e às vezes, muitas vezes, elas ensinam aos adultos a importância desses hábitos. Então, como nós adultos somos modelos, devemos manter todo esse cuidado, ter um diálogo aberto para que possamos realmente implementar a nossa vida sabendo que a pandemia ainda não acabou. Esse retorno é obrigatório? O trabalho remoto ainda continua ou não? Ou tem que voltar para a sala de aula? Hoje nós não temos nenhuma restrição oficial, portanto, a presença na escola é requisito necessário para todas as crianças. Obviamente que nós teremos protocolos específicos para crianças que, eventualmente, sejam, fiquem adoecidas ou mesmo algum familiar. E estamos já, nessa semana, a Secretaria da Saúde fará uma oficina de orientação para todos os gestores com um protocolo específico do qual nós já temos conhecimento, mas reiterando algumas normas nesse momento de retorno 100%. Caso surja algum caso de Covid numa criança ou num funcionário da escola, eles vão se afastar? O protocolo para qualquer pessoa que adoeça é seguir as orientações dos serviços de saúde, portar aí de uma documentação, né, dando o diagnóstico da sua doença e apresentar às instituições, seja a Secretaria da Escola, seja na instituição da sede, para que possamos tomar as providências do afastamento dessa pessoa, enquanto assim a saúde estiver orientando. Tá certo, Dulce. Obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos a oportunidade e desejamos boas-vindas a todos os profissionais da educação, os colaboradores, as crianças e os nossos familiares.